Comecei minha carreira com 15 anos. Tocava em casa de chope das 8 até meia-noite. O que eu sabia de música aprendi na minha casa mesmo, com a minha família. Todos nós tocavamos alguma coisa, sempre tinha os amigos músicos que se encostavam por lá. Outro lugar que eu toquei muito foi no cinema. Havia duas orquestras. Uma ficava junto da tela, musicando a fita que era muda. E a outra principal ficava na entrada, alegrando os frequentadores antes da fita começar. Artista preto só com muita paciência era aceito na orquestra de dentro, na de fora nem pensar. Veio a danada da gripe espanhola e os cinemas ficaram às moscas. Ninguém queria se arriscar a pegar a doença. Depois do carnaval de 1919, o dono do Cine Palais quis chamar o público de volta. Aí me convidou para tocar na orquestra principal. Eu expliquei a ele que o melhor era formar um conjunto. Ele me perguntou, mas todos pretos? Todos pretos, eu respondi. Assim formei os oito batutas. Durante os dez anos de vida dos oito batutas, fizemos muito sucesso. Mostramos o chorinho para o mundo todo. Depois eu fui parar no rádio. No rádio fiz de tudo. Fui compositor, arranjador, produtor. Em 1934, o Orlando Silva gravou carinhoso. Depois disso, tudo virou história. Meu nome é Pixinguinha. Sou um cidadão negro brasileiro. Eu cheguei e fui escurecendo o rádio. Disse Pixinguinha. E eu digo, sou o Tony Garrido. Sou um cidadão negro brasileiro. E eu digo, sou o Tony Garrido.